Olá, muito bem, voltamos aqui com o nosso curso de Adobe Premiere CC 2017. Nesta aula vamos ver as ferramentas. Opa, vamos lá, vamos lá, as ferramentas... Nesta aula vamos ver as ferramentas Rolling Edit, Ripple, Ripple Edit e a nossa ferramenta Hand Tool. A ferramenta Hand Tool é muito simples. A função dela é a mesma que demais programas Adobe, quando você tem muita informação na timeline, você clica nela e você acaba movendo, que é a mesma coisa que você mover aqui embaixo. Então, se você está com pressa, você vem aqui, a ferramenta H, deixa eu voltar para a seleção aqui, V, vamos ver, H, ele vem para a mãozinha, que é a nossa Hand Tool, o nosso P, e você move a timeline para a direita ou para a esquerda, volta a informar para você que é a mesma coisa que você clicar aqui embaixo. Já essas ferramentas aqui são muito interessantes e muito utilizadas. Por exemplo, Ripple Edit Tool, letra B. Quando você pega essa ferramenta aqui, está vendo aqui no meio, olha, aqui, e você usa essa ferramenta, consegue ver aqui? Quando você traz, você encurta, tudo que está à direita, ele traz junto. Você me entendeu? Ó, e quando você estica, tudo que está à esquerda, ele vai junto. Então, é isso que faz essa ferramenta, tá? Ó, ferramenta Ripple Edit Tool. Seguindo a sequência, a regra que a gente viu a recém, no Overwrite, do Insert, quando você inseriu, você inseriu aqui no meio, tinha essa imagem que nós inserimos antes, e quando você usa essa ferramenta aqui, a Ripple Edit Tool, peço, pergunto, no inglês, que o objetivo do curso não é ensinar inglês, mas usar a ferramenta, olha só. Então, quando você traz, digamos aqui, o que ele faz? Ele aumenta e tudo que está à direita, acompanha. Consegue ver aqui? Ó, acompanha. Eu reduzi, trouxe junto. Eu aumentou, lá esticou junto. É isso que faz essa ferramenta. Ó, aumentei, lá foi junto. Se eu reduzi, aqui vem junto. Aqui, aqui, tu reduz ou aumenta. Depende da posição aqui, né? Eu tenho que cuidar aqui, ok? Nesse caso aqui, ó, eu estou pegando a cena da direita. Se eu pegar aqui, estou pegando a cena da esquerda. Então, se eu puxar para cá, eu vou reduzir a cena da direita. E se eu puxar para cá, eu vou aumentar a cena da direita. Porque eu estou usando a cena da direita. Agora, se eu vier nessa cena aqui e puxar para a direita, eu vou aumentar a cena. E se eu puxar para a esquerda, eu estou reduzindo a cena. E tudo que está à direita, acompanha. Ok? Já essa ferramenta aqui, ó, a rolling edit, ela é diferente, tá? O que ela faz? Você aumenta a cena, mas ele não estica para a direita. Ele apenas aumentou aquela cena. Veja que continua tudo a mesma coisa aqui, ó. Você aumenta ou diminui a duração da cena em questão. Essa é a diferença. Deu para perceber? De novo. Ó. Essa ferramenta aqui, quando você aumenta a duração da cena, tudo que está à direita, ele acompanha. Ó. Ele esticou. Ou, 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 deixa eu pegar aqui, ou, reduziu, ele trouxe junto. e a ferramenta rolling edit, ele rola. Só que ele aumenta apenas o tamanho da cena ou diminui. O restante continua a mesma coisa. Essa é a diferença. Ó. Então, puxar ela bem pequena. O que ele fez? Essa aqui diminui, e essa próxima aqui aumentou automaticamente, claro. Ou, digamos, que eu quero deixar a segunda com menos tempo e a primeira com mais tempo. Ficou assim. Entendeu a diferença? Essa é a diferença. E essa é a funcionalidade da ferramenta Hubble Tool Edit e Rolling Editing Tool. São ferramentas muito utilizadas. Volto a falar, eu utilizo bastante. Qualquer editor usa bastante essas duas ferramentas aqui. Além, claro, de você usar o Razer Tool, que é a gilete para cortar a cena, ferramenta mover, ferramenta pan, e o zoom, né? O zoomzinho, o zoom que é mais fácil fazendo mais ou menos direto no teclado aqui. Beleza? Então é isso aí. Essas são as ferramentas mais utilizadas aqui dentro do nosso conjunto de ferramentas. Beleza? Então é isso aí. Vejo você agora no nosso próximo tutorial.